Mais recursos para a conta da Santa Casa para o nosso Hospital Regional do Câncer. Já está na conta da Santa Casa mais 5 milhões de reais para a compra de um aparelho PET-SCAN. Esse aparelho que tem um poder de diagnóstico muito grande da célula cancerígena e que traz mais eficiência no seu tratamento. É um compromisso que assumi há algum tempo com a Santa Casa, com a nossa região, para que os pacientes de câncer pudessem ter um tratamento mais eficaz, eficiente e que mais vida possam ser salvas. Tínhamos três problemas, onde os pacientes têm que procurar outra região para resolver essa parte, principalmente diagnóstica e também de tratamento. Com a vinda do PET-CT, nós vamos melhorar demais a parte no atendimento diagnóstico, na avaliação de respostas de tratamento, de tal modo que o paciente não vai precisar mais e para outros locais, e o PET-CT também permite que a gente faça essa avaliação sem procedimentos invasivos, porque nós temos muitos pacientes idosos, com muita comorbidade, e com a vinda dessa tecnologia, a gente permite fazer o diagnóstico, o tratamento, sem procedimentos invasivos. Esse compromisso foi feito. Nós temos a responsabilidade de cuidar bem da saúde. E eu enalteço aqui e agradeço sempre a confiança do provedor Dr. Vivaldo, do superintendente Daniel, de todo o corpo clínico da Santa Casa, do Hospital Regional do Câncer, dos funcionários e, principalmente, dos voluntários do Hospital Regional do Câncer, de toda a nossa região, que fazem um trabalho de captação de doações, cada qual que dá a sua participação, a sua doação, desde aquela pequenininha até as mais altas doações. Todas elas são importantes e levam o nosso hospital para um rumo de atender bem e atender com eficiência os pacientes que mais precisam. Quero aqui agradecer imensamente ao nosso deputado Cássio Soares, pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo nesse mandato e, como nos outros também. E reforçar, mais uma vez, a importância que o nosso deputado tem dedicado, o seu esforço a todas as demandas da Santa Casa, um deputado que está diariamente presente, discutindo as nossas necessidades e tentando buscar as soluções de governo. E exemplo disso é o PETSCAN, que é um investimento de alto valor, um equipamento de 5 milhões de reais, que sem toda essa articulação e esse trabalho, não seria possível a Santa Casa colocar isso a serviço da nossa população. Então, ao deputado Cássio Soares, a nossa eterna gratidão. Da minha parte, enquanto representante na Assembleia Legislativa, é bater na porta do governo e trazer recurso público, trazer recursos de investimentos na área da saúde, assim como fizemos. Ficamos muito felizes, através dessa notícia, que a gente vem lutando há muito tempo aqui dentro do hospital para poder ter esse equipamento que é tão importante para diagnóstico, para terapia, nos pacientes, principalmente oncológicos. É um equipamento, assim, de alta tecnologia, que permite a gente fazer diagnósticos precoces, de alta definição e melhorando a qualidade, o diagnóstico, o tipo de tratamento nos pacientes. Então, a gente fica muito grato por mais essa conquista pelo hospital e facilitando os pacientes a terem esse acesso mais fácil, não tendo que se deslocar para grandes cidades e a gente poder estar completando o que falta aqui dentro do hospital para atender o que há de melhor, oferecendo o que há de melhor para os pacientes. Mais uma vez, eu trabalho o deputado cotidianamente, todos os dias, ajudando a nossa Santa Casa. O nosso grande agradecimento ao deputado, a toda a sua equipe, em nome de, principalmente, dos nossos pacientes de Paço e região. São mais de 160 municípios que serão beneficiados com seus pacientes. Esse aparelho, ele ajuda muito na prevenção, no diagnóstico, na detecção de recidiva do câncer. Então, ele realmente será um divisor de águas, a presença desse equipamento aqui para o nosso HRC. Além desses R$ 5 milhões para a compra do PET-SCAN, outros R$ 1 milhão já estão também na conta da Santa Casa, para recursos serem investidos e aprimorados os atendimentos a todos os pacientes que precisam. Afinal, a Santa Casa atua entre 70% e 75% com atendimentos do SUS, daquelas pessoas que não têm plano de saúde e não têm condições de pagar. A parceria que nós temos com o Cássio, já vem de muitos anos, a gente sempre pode contar com ele. Essa não é a primeira vez que a gente recebe benefícios através dele, eu tenho certeza que não vai ser a última, porque ele viu que representa a Santa Casa da região, que representa a Santa Casa até em termos de Minas Gerais. É um hospital de excelência, e sempre envolvido em tecnologia, e para a gente conseguir essa tecnologia superior, a gente tem que contar com o apoio do governo. E o Cássio é um grande apoiador da Santa Casa de Passos, temos muito o que agradecer a ele. Assim, vamos levando adiante a nossa responsabilidade e a nossa missão de cuidar bem do nosso povo. E a nossa missão de cuidar bem do nosso povo. E aí A CIDADE NO BRASIL